Será que vai lembrar do meu olhar tão escondido? Será que vai recortar daquela troca de sorrisos? Se meus saltos te assustarem, cheio pra cá Se me amar, guiar, te empurrar, é só me beijar Vai me desventar Você não tem o que temer Sou homem e mulher pra você Se de repente descobrir A vida estão dentro de mim Se meus saltos te assustarem, cheio pra cá Se me amar, guiar, te empurrar, é só me beijar Vai me desventar Se me amar, guiar, te empurrar Se me amar, guiar, te empurrar Vai me desventar Se me amar, guiar, te empurrar Eu gostei Cuidar 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 Vai me descender